oi galera beleza hoje é uma nova série aqui que é uma série de vocês pela exploração do mapa é a, como vocês podem ver é sacanagem, vou travar essa joga aqui, esse aqui é uma APA, bem grande até esse é uma APA, é a nossa série de exploração de Youtube, acho que já é Bahia, Brasília, aqui Brasília e que o sul, a cidade do sul, então, eu comecei aqui em São Paulo, como eu já tentei gravar esse vídeo 4 vezes, acho que são as 4 viagens que eu fiz em vídeo, a ultima foi a de Batalbaté, deu certo, mas daí o APA não curou o áudio da minha voz, e espero que essa aqui não esteja bugado também, se esteja bugado, amanhã não terá vídeo, porque já estou desistindo já estou perdendo tempo aqui, mas é isso, então, basta fazer viagem, é uma viagem de São Paulo a Santos, com a Ficcânia, no Ficcânia, e eu estou com um problema em todos os gravadores, estou gravando bastante, uma R440, bem, essa aqui é bem pesquisa de rodas no Brasil, que é Clean Line, R770, temos aí 186km para rodar, que é isso, eu vou bater um papo aí com vocês durante o viagem, vamos fechando aqui, e aí é isso, todos os modos aqui, esse aí está aqui ó, que é o Fon, aqui mesmo, é, Fotograf, Capograf, estou usando mod, estou usando mod gráficos também, e dá para ver que algumas coisas estão mais bonitas no jogo, eu tenho que eu tenho que ver que essas coisas não precisa de nada, fantasma, olha lá, olha ai, desligado, esse ai aqui, vamos, vamos com o meu, aí, deixa eu ver se neste aqui eu possui ter Estou perdendo 8 caneladas de minérios para santo, nós não vamos usar lona, estou só não contratar com a polícia, nós já sabemos, vai cair uma multa só de falta de lona aí. É isso que eu me meto com essa skin da neve logística, o mapa que eu estou jogando, não é o EA, talvez valer ou não, vou passar aqui no posto para completar, porque tem só a do Dizel, mas é melhor que eu certeza que você não vai parar no meio de caminho, é uma coisa bem ruim com a mais violenta do mundo de hoje, é bem ruim de ser. Espero que meu áudio não seja muito ruim, mas é, ruim está porque eu fico profundo com uma bosta, mas é isso, o jeito é isso, até com que o microfone condensador, eu estou pensando em comprar aí, mais para frente, atualmente eu estou usando uma SSX 960, então ela melhorou, eu não tenho mais lag, estou jogando aqui no Ultra, está a SSX 960, mas é isso, vocês viram aí que ontem, já que eu assisti na quarta, teve um vídeo aí falando sim do canal, para quem não viu eu já vou resumindo com o que foi dito lá. Eu falei que sim do canal, em teoria, porque o Eduardo decidiu fazer uma saída do canal, porque, sabe que, tipo, eu penso que aqui não está dando mais certo, que está dando um sobraninha de horário, tempo para gravar nós dois, então, está difícil mesmo. Então, eu estou com um novo canal, o canal dele está na descrição e bora ajudar ele, porque, nós não estamos com briga nem nada, só separando os canais, agora são dois, mas a parceria eu acho sempre a mesma, porque, o que eu já fiz comigo, o que eu fiz para ele, não vai ter brigas que se separam, mas é isso, vamos aí, segura. Então, confere lá, tem um laçado conteúdo que faz, faz o vídeo verá, se você curte bastante o Rust, eu recomendo o canal dele, ele vai trazer bastante Rust, causando ele mais joga, que eu gosto mais, então, dá uma conferida lá, de verdade, dá um apoio nele lá, nesse meu canal, que ele vai precisar. Então, é isso. Ainda assim, o Defecção, que ainda não sai o Pharma esta semana, é que, tipo, o Pharma 15, eu acho que eu estou meio desistindo dele, porque o Defecção está chegando aí. Então, eu estou bolando um novo tipo de série de Pharma, até o lançamento, que não é do 15, o 15 vai ser no vídeo do lançamento do 17, um vídeo do 15, mas vocês vão ver o que é, o que eu estou pensando, eu não quero falar antes, vai que alguém me copie aí, não é por nada, mas, melhor deixar uma ideia, é, vocês vão ver uma ideia logo, não vou dar spoiler não, vocês vão ver o seu vídeo aí, eu estou tentando fazer um vídeo de produzir ele bem bacana, bem completo, não só um vídeo só falhando, explicando, mostrando tudo, vocês não entendem se vocês querem compre o vídeo. E é isso. Estamos aí, em uma viagem, já andando fora, pelo... São 10 horas da noite no jogo, é isso. Espero que o defecção seja um som de fundo, é isso, vamos continuar aqui, ó. Como já disse, é a quarta vez que estou tentando gravar esse vídeo, então eu já estou bem cansado, já para estar editando esse vídeo, já para poder realizar e, pá, para não atrasar nada, mas, como o action aqui, assim, é, calhar comigo, estou aqui ainda gravando, mas, é isso. Ahn, essa série, 539, como vocês podem ver, só o mapa, esse som e esse grafo, é, tipo, nessa série aqui, eu não tenho dinheiro, porque, mas está fingindo que vai chamar o vídeo de zero. trabalhando para transportador, como é aqui no caso. Mas, é isso, se nós, vai melhorar esse aqui ainda, eu vou trazer mods, eu vou tentar, ó, explicar para o primeiro episódio da série, lá para o segundo, terceiro ou quarto episódio, começar. Eu vi um negócio ali dos Farms, um banner ali, não olhei direito, mas era um negócio de Farms. Mas, é isso, vou tentar começar aí, é, talvez no terceiro ou quarto episódio, acho que eu vou trazer um mod hoje, acho que é um Constellation, ou um MB Atron. Não vou ver ainda qual dos dois eu vou pegar. Ahn, no caso, o Atron, ele é um mod VIP, lá, da Modshop, então, infelizmente, não vou poder liberar o download, porque, é mod pago, daí eu acabei comprando ele, daí, se eu liberasse, ia dar, era, eu nem receber mais mods, teria isso, nas próximas versões do jogo. Então, melhor, ó, quem quiser se interessar mesmo pelo mod, vai lá, compra o mod, se for ver, é 20 reais, para a vida toda. Nossa, 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 nossa. Então, tipo, cada versão do Eletrunk que for sair, vai ter aquela versão para ele. Porque, tipo, muitos mods maneiros ali, ó, que atualmente no Eletrunk, ele é feito com uma versão e, se algum mod der vontade, ele vai lá e converte ele de volta, mas, na maioria, eles ficam esquecidos, né? Então, acho que o que ele tá muito forte, tá muito fraco, agora tá meio fraco. Mas, tipo, ficam esquecidos, os mods muito bons, eu vou fazer isso em cada mod, que eu queria muito ter aqui na versão atual do jogo, que é 1.25, pra quem não sabe, nós estamos na versão 1.25 do jogo, e é isso, então, é, daí, tipo, esse mod lá da Moto Shopping, eles atualizam sempre, são mods com qualidade muito boa, é, bem real, na verdade, eles têm simulado ao máximo, tem bastante sensores lá, quando eu vou trazer o Eletrunk desses, vai ver, e eu acho que vou também pegar o Consolation desses lá, é que eu tô com o Consolation na versão pirata, que alguém divulgou, que não é o certo a se fazer, então eu também tô tentando nem gravar com ele, pra, é, pra não fazer mais, desse negócio de piratear os mods dele. Já usei bastante os mods de pirata dele, até o OMB aí eu tava usando pirata, até, e que, em teoria, eu tô amado na cara e comprar a versão original, né, que ajuda os modders, que, tem cada modder, tem cada coisa de uma maneira que nós temos que ajudar eles, porque, muitos modders fazem os mods muito maneiros e, não recebem nada em troca, muitas vezes são xingados, é uma coisa que fazem o Eletrunk até em hora, alguns, não a maioria, xingam modders porque, sei lá, tinha um bug, mas, um bug de simples, ou seja, elas xingam, e isso desmotiva bastante esses modders, então por isso eu já vi muitos casos de modders abandonando certo jogo porque a comunidade, não dava o valor justo ao modder, então vocês tem que ter bastante atenção aos modders, tipo, no caso de fs, sim, o cara lá vai lá e lança um mapa, bota uma foto, um mapa VIP, um mod, que talvez tá em desenvolvimento e já vai chegando a pedir um link e tudo mais, talvez aquele mod poderia ter sido liberado, pra comunidade, você vai lá e pede o link e o cara desiste, sabendo que o cara nem ele viu o seu trabalho, só que o link precisa usar, é, é, isso é complicado, eu já não tenho habilidade de ser modder, e, eu tenho essa forma que eu tenho medo também não, então, é melhor não tentar ser modder, que é melhor. Os youtubers já é difícil, são os caras que são haters mesmo, e aí complica. É isso. É, não sei o jeito, tipo, tem esses problemas mesmo. Se vocês querem que essa série continue mesmo, deixe seu like, se você tá até aqui, agora no vídeo, é, coloca a hashtag, sou forte, sou, quero ver. E, vou fazer assim, vou fazer um desafio, quem coloca a hashtag aí no, nos comentários, sou forte, vou ganhar o salvo no próximo episódio dessa série aqui no começo. Só pra, lembro, mostra lá, pra ver quem que é o que, interessa a mim pelo vídeo, pra ver se eu tô fazendo vocês se interessarem pelo vídeo, e tudo mais. Mas eu tô pesando com a antiga terratividade, ó. Opa, 19h, 20h, mas, pelo menos fácil entrar lá na estrada, porque é por pouco tempo, né. É que, tipo, é muito 3D, ó. Então, vocês podem ver muito 3D mesmo pra carregar. Tô gravando aqui com uma alta qualidade, não é com as caras, mas é alta qualidade sim. E, tipo, tudo no outro, acho que é difícil mesmo, 3D, é só uma 160, não é uma... uma 170Ti 1080. É, não é... é boa, mas não... não é pra se esforçar tanto, tanto, como... poderia ser, entendeu? Que é o... nossa... ah, agora foi, não vou passar a palavra aí não, passei por aí mesmo. Tá um tempo. Só isso, quero ver quem é o que é o esporte, então eu vou visitar agora. E é isso, galera, esse foi o vídeo, até a próxima. Vou estacionar também ali, ó. E... pra continuar a série, é só deixar o like aí, que ela continua. Então é isso, já temos o horário do final, então é isso só. Se gostou do vídeo, deixe o like, edite o nosso favorito e compartilhe. Pra ajudar cada vez mais o canal a crescer. Eu não sei se você chegou aos vídeos, mas... chegou cá, eu quero agradecer... A agradecer a todos que fazem parte dessa família aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.